Minha gente, hoje tem um treinão. Eu sei como é difícil fazer um treino cardio, movimentando braços. Então eu vou ter o Léo com toda essa estrutura animalesca dele hoje, pra mostrar pra vocês um treino de braço, cardio, que vai mexer tudo, gente. Vai ser babado, fica aí. Ó a nenenzinha, ó o tamanho que a nenenzinha já está aqui nessa barriga. Ó o tamanho da bicha. Ela tá crescendo? Ela tá crescendo e tá querendo nascer. Por que ela tá querendo nascer? O médico falou, Carol, você vai ter que ficar quieta, parada. Eu falei, beleza, só o Léo não engravidar nesse período, porque daí ele vai fazendo os treinos pra vocês. Ele demonstra, eu só mando. Pode ser? Pode ser, minha tabelinha tá em dia, então vamos lá. Ô gente, Léo é meu amigo, é também profissional de educação física, e tá hoje aqui fazendo os exercícios que eu não posso fazer. Então eu vou dando as dicas técnicas de segurança, ajudando a motivar vocês, e o Léo vai motivando fazendo exercício. Sentindo o que todo mundo sente em casa, eu estaria aqui ao vivo. Exatamente. Tá sofrendo na mão. Derretendo e... Ah, com todos os resultados mais maravilhosos daquele planeta. Pra hoje, só um colchonete, nada mais. Só que além do colchonete, aquela curtida, vai. Aperta agora, que senão eu não vou soltar o clonoma pra gente não vai começar. Aperte o curtir, gente. É um apoio muito grande pro nosso canal. E além disso, é a forma que o YouTube encontrou de saber se o vídeo é bom ou se não é. Então, quando tem paciente curtida, ele fala, vídeo é bom, aí ele espalha. Se tem pouca curtida, ele não sabe, né? Então, precisa da sua curtida, não esquece de apertar aí. Agora. Bora lá? Bora lá. Então tá bom, vou soltar o timer, são 50 minutos de cada... Obrigado pela presença. 50 segundos de cada exercício. Você vai fazer 10 segundos de pausa. E na hora da pausa, você vai fazer um balanço na pontinha do pé. Mostra o balanço, aí. Isso. Nos 10 segundos é isso. Não é pra ficar parado, não. Vamos começar com aquele afundo, Léo, com a joelhada na frente. Pisa atrás na pontinha do pé. Deixa um pé reto na frente, pisa atrás. Insiste duas vezes num afundo convencional. Quando você voltar, você puxa o joelho pra cima e dá uma torcida no corpo, olhando pro lado contrário, ó. Pum. Isso. Vou soltar o timer. 3, 2, 1. Prepara e vai. 1, 2. Pum. Pro lado. 1, 2. Torce o corpo pro lado. Isso. Vamos fazer assim, Léo? Dá um negócio assim, ó. Entendeu o que eu não posso fazer? Isso, ó. Tem até um... Entendeu? Você bota uma energia aí, pra você botar pra fora mesmo. E quando você faz essa torcida, lembra de torcer seu abdômen junto. Aí você consegue trabalhar seu glúteo, principalmente dessa perna aqui, ó. Sem deixar o joelho passar na pontinha do pé. E quando você torce, você ativa a musculatura do seu abdômen bastante, principalmente os oblíquos do abdômen. Então, fica um exercício completão. 8 segundos, Léo. Vamos, minha gente. Faz completinho. O pé que fica atrás é só na ponta. Afasta os pés e faz aquele balanço que seria a transição. Boa. Respira. Você já vai preparando pra ir pro outro lado. É o mesmo movimento e você só vai trocar a perna. Vai lá. Troca a perna. Afunda. 1, 2. Roda o corpo. Isso. E pá. Isso. Boa. Tenta abaixar um pouquinho o tronco, assim, na hora que você vira. Fazer isso aqui, ó. Entendeu? Se eu fizer muito, a Diana vai falar assim, Ah, cansei. Eu quero sair. Entendeu? Então, não posso fazer. Cansei. Tchau. Tô indo. Ela vai fazer igual o Léo fez no começo. Continua. Onde você tá sentindo mais, Léo? É mais o coração que tá pegando firme. O que que é? O que é? Card, né? E a perna. Gente, é muito legal a gente fazer esses treinos que são funcionais, como a galera costuma chamar, porque você trabalha seu card e trabalha de forma localizada também. Então, não é só, por exemplo, Ah, só correr, só pegar lá, só dar, dar. Não. Aqui a gente consegue colocar outros grupos musculares em ação. Ó, o braço tá trabalhando, o abdômen tá trabalhando. Tudo tá em ação. Aê, beleza. Prepara. Lembra do próximo? Continua balançando com o Léo. Você vai dar um chute pra trás. Vai voltar e torcer na frente. Só que sem encostar o pé no chão. Fica meio desgueio assim pra galera te ver. Isso, ó. Um chute, puxa. Chuta, puxa. Você tá aqui usando equilíbrio. Como você tá usando equilíbrio, a perna que tá no chão, o que acontece com ela? Tem que fazer força. E aí, ela fazendo força, trabalha também e entra na jogada. Aqui, ó, o pé do Léo tá bem ativo. Tá vendo que ele tá assim, ó, com a pontinha certinha pra baixo? Tá bem ativo. Isso ajuda a trabalhar muito o glúteo. Então, bota o glúteo pra trabalhar. Vai lá. Lado. E vira. Torce esse corpo, Léo. Yes! Bora, gente. A Kiki tá olhando com uma cara muito assustada pro Léo. Ela tá assim, ó. Não é cachorra? Ali, ó, embaixo da escada. Não deve estar dando pra aparecer, mas ela tá falando o que que tá acontecendo com esse homem. Aê, troca a perna. Antes de trocar, balança, né? Balança. Tem um puninho. Tem um puninho. O Charlott tá cansado, mas a Kiki tá assustada. Fala. Outra perna. A minha vida, realmente, a torção, ela dificulta. É. Aqui, ó, já tá no equilíbrio de uma base só. E aqui tá um pouco do eixo mesmo. Então, é normal. Tem que lidar mais nessa parte. E dar uma balançadinha assim na perna. É normal, tá, gente, acontecer. Só não deixa o joelho ficar vindo pra dentro muito tempo. E pra isso, o posicionamento do seu pé que tá ali, ó, é importante demais. Você não pode deixar o pé vindo pra dentro assim, ó. Sempre reto, alinhado. Aguenta e não abandona o Léo. Vai. Força. Vai lá. Lado. Empurra. Tem opção? Tem. Você pode ir tocando pra no chão. A cada transição. Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Yes. Vira. Balança. E agora, nesse próximo, que já é o último da sequência, o que você vai fazer? Balançar grandão e ficar com o braço lá em cima. E eu quero que você sinta os seus ombros, tá? Sente os ombros. Deixa o ombro queimar, sustentando lá em cima. Acima da sua cabeça eu quero suas mãos. Tá? E continua no balanço. Deixa o coração continuar bombando. Deixa o coração trabalhar. Agora, você vai parar numa posição aqui, ó. Dissumou. E socar lado a lado. Sem parar. Rapidão. Isso. Isso. Manda ver, já. Lado. Lado. Virando o joelho. Tá vendo? Como se o Léo estivesse querendo fazer um afundo, só que um pouco mais alongado. Mas pode ser um pouquinho assim, mais assim, ó. Pá. 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 Mais rápido. Fecha um pouquinho as pernas, que vai facilitar a vida. Yes. Vai. Manda ver. Cinco. Quatro. Três. Dois. Yes. Já vem pros dois afundos e o chute. O chute não, ó. Joelhada. Primeiro exercício de novo, a gente repete a sequência e daqui a pouco você tá livre da gente. Vai. Ponta do pé atrás. Um, dois. Joelhada. Um, dois. Joelhada. Duas balançadinhas. Tá faltando uma balançada aí embaixo, eu tô achando, hein? Aí. Um, dois. Economia. Economia, isso aí. Nós estamos vivendo um período, né? Inflação tá alta. O negócio tá difícil. Tem que economizar até no fundo. E lá. Vai. Um, dois. Aguenta. Não deixa o pé virar, gente. Força na peruca. Não abandona a gente, não. Bora. A Diana quer tanto fazer o treino que ela não tá podendo, porque a hora que ela vem e começa a treinar, ela... Na verdade, ela fica feliz. Ela fala, eu quero fazer junto. Quero ir junto e tal. Aí ela quer sair pra fazer. Por isso que ela não tá fazendo, entendeu? Por isso que eu tô segurando a onda. Mas faz por mim, por ela. Por... Ó, constelação ao Léo que tá aqui, ó. Balança. Gemendo, parecendo que tá, né? Isso aí. Vai. Três, dois, um. Preparou. E lado. Esse aqui é um pouco mais fácil do que o próximo, né? Que empurra pra trás. É. Um. E roda. Normal. Também sentir uma dorzinha a mais na perna que tá atrás. A gente fala que no fundo a gente trabalha muito a perna da frente, mas a de trás tá... Eu tô achando engraçado. Mas a de trás... Mas a de trás também trabalha. Principalmente pra te manter na posição. Desequilibrar também. Normal. Total. Total. Só não vale desistir. Aguenta. Aquele movimento que você trabalha a bunda assim, ó. Que você bota o popô pra funcionar. E roda pro lado. Isso. Chutou atrás. Rodou o popô. Chutou atrás. Rodou o popô. Vem. Continua. Mais um pouquinho só. Roda. A menina tá mexendo. E volta. Roda. E volta. Continua. Gente, não abandona o Léo. Pelo amor de Deus. Faltam 15 segundos. Olha aqui. A sofrência. Vocês acham que é só pra vocês que sofrem em casa? É fácil. Mais, mais, mais. Aqui que tá preocupado. Aqui que tá olhando. Troca. Aê. Respira. Tem só mais um pouquinho. Só mais um tiquinho. Preparou? Foi. O chute. Roda. O chute. E roda. Aguenta. Fica seu pé no chão como se estivesse pregado no chão. Mesmo. Inclina seu corpo. Pode inclinar até menos. A ideia é um chute aqui. Como se você fosse alcançar a barriga de alguém. Vou ficar aqui. Mas não alcança a barriga não. Em nome de Jesus. Tipo assim. Eu quero que o pé do Léo venha mais ou menos na altura da minha barriga. É isso. Entendeu? Como se fosse com potência. Na altura da barriga. Entendeu? Vai. 15 segundos. Léo. Gente. 15 segundos. 14. 13. 12. Vai. Não abandona a gente. Bora. Bora. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Afasta os pés. Balance. Depois. Para finalizar. Esse balancezinho. Vai ter um braço lá em cima. Esse braço lá em cima. Caprichado. Bem alto. Foi. Aê. Acelera o braço. Levanta esses ombros. Levanta as mãos. Deixa pegar fogo nos seus ombros. E nesse balancinho que você está de ponta de pé, que eu sempre chamo de balanço do boxe. Faz esse balancinho aqui, ó. Deixando sua frequência cardíaca lá em cima. Afasta um pouquinho mais os pés. E soco lado, soco lado. Vai, Leandro. Valendo. Foi. 25 segundos. Lado. Lado. Mais rápido. Pum. Pum. Lembrando que é o final. Força. Ai, vontade de espirrar. Força. Amém. Ui. 10 segundos. Ui. Não para. 5. 4. 3. 2. 1. Uhul. A língua está até branca, gente. A boca do Léo está branca. Léo. Vai lá. Era 50 minutos mesmo, né? Era 50. Acho que valeu por 50 minutos. Ô, gente. É assim que é bom. Um treino curtinho, mas que vale por mais... Por uma hora de treino, né? Conta aqui nos comentários como é que foi para você. Você cansou? Ou você terminou ainda com energia? Para você que terminou ainda com energia, volta a esse vídeo. É sério. Às vezes você está achando que você não tem energia. Mas, ó. O Léo, se ele descansar um minutinho, ele consegue fazer mais uma vez. Entendeu? E aí com você é a mesma coisa. Descansa um minutinho, bate um papo com a gente aqui agora nesse final e volta o vídeo. Faz um treininho no começo. Deixa o comentário nesse intervalo, molhar a boca com a água e repetir. Arrasou, arrasou. Deixa o comentário. É o tempo do comentário. É isso aí. E dá curtida se você não curtiu. E dá inscrição se você não for inscrito. Entendeu? Se inscreve aí. Na próxima a gente está junto de novo. Com certeza. Léo não vai engravidar mesmo. É. Estou vivo, então estamos juntos. É. Beijo, minha gente. Faz uma selfie sua aí. Coloca nas redes sociais. Marca a gente que a gente vai ficar muito feliz de ver que você está treinando. Tá? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.